Solta o sol aí, maestro! Essa é a minha coisa, policial! Oi! Vamos lá! Vamos! Quem quer dinheiro? Oi, patrão! Você não entendeu direito? Cala a sua boca! Ah, olha! Ah! Ah! Ai, essas redes sociais aqui não é bom! Eu falei com o Rex, isso aí malado! Fascista! Fascista! Seu nazista! Tchau! Tchau!